Vamos lá! Infelizmente a gente não vai premiar, mas é uma brincadeira gostosa. Primeiro que vai demonstrar o cabeção, zerando a máquina, 20 plaquinhas. Essa máquina nunca foi zerada. Vai cabeção. Os dois passam ou só? Dois. Cabeção, mostra o que é. Vai cabeção. Vai saber, sabe? Olha aí, olha aí. Faz a cancinha, vai ter a cancinha. Faz a cancinha, vai ter a cancinha. Quer dizer, quer dizer? Não, não, não. Não, não. Galera, não vai me esquecer. Ah, não. Wagner e o Borso Lato são quatro vezes campeão do mundo. Uma repetição. Vai entrar a brinquedas. Eu acho que ele vai fazer sério. Vou fazer com a senha. Esse é, tá. Esse é. É só fazer sério, isso, cara. É, ele é que é. É, ele é que é só. Vamos, vamos. Bum, bum. Bum. E aí E aí E aí OUH RRRRRR OUH OUH Então temotação de outraointede uma Elas ficar de comércio Sammite sim Começa um Sim Não tem mais de sempre, não tem? Sei! Porra, eu aí não me atreviu os lugares? A poxa! Vai pela seta, pronto! Ah, é, 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 é! Vai, vai! Vai, guerra! Ah, ah, ah! Não, 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 não. Ah, 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 ah! Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O dolo não está apoiado. Vem aqui todo dia fazer. Vai, vamos. Vai, vamos. Vai, vamos. Vai, Zé. Acende, Zé. Vamos, Zé. Zé. Próximo. Cruza a camada. Mar결a o Novo . Encunha você a um derea. Encunha minha resposta! Vai, Renatinho. Aqui,rófilo e�在意zação dele. Ele é o Thor, ele é o que fez? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Tenta, tenta. Saiu legal, hein? Depois o Rodrigo. Rodrigo... Só para te levantar, você vai achar? Vem mesmo. Vai, vai, vai. Vem para a gente na.. Agora vamos para a processo de força, a gente. Ah, pôr de pôr de pôr de pôr de pôr. Ah, pôr de pôr. Ah, pôr de pôr de pôr de pôr.